Boa tarde, é uma satisfação retornar ao Rio Grande do Sul, estive aqui em 2019, um evento fantástico, que no fundo promove mais ainda o nosso agronegócio e mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo. Tem tanta autoridade aqui, se eu for ler, a gente vai ter que preparar o jantar. Então eu vou pular aqui, vou pular essa fase aqui. A todos aqueles já nominados, meus cumprimentos, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui e em poder colaborar com vocês. A vida do presidente não é fácil, se alguém quiser trocar comigo, troco agora. Mas eu entendo que é uma missão de Deus para a gente redirecionar esse país. Aos poucos, ele vai mudando. Junto com o Onyx, que está comigo bem antes das eleições, nós acompanhamos a transformação das cores nesse país. Cada vez mais, verde e amarelo tomam conta da nossa pátria. Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai, aos poucos, redirecionando o futuro do nosso país. Temos três poderes, têm que ser respeitados e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes. O agronegócio vai bem. Começou lá atrás, com o nosso presidente Emílio Garraça Azul Médici, quando ele colocou na agricultura Alisson Paulinelli. E a revolução começou por lá. E, logo depois, tivemos, então, a invasão do Centro-Oeste. Centro-Oeste, hoje, que é uma marca na produção rural do nosso país. Problemas nós temos. Agora há pouco, conversei com o Candeias. Presidente aí. É que eu conheço há algum tempo. Fez um grande trabalho assessorando CPIs e comissões na Câmara. Coisa de interesse dos senhores, questões indígenas em especial. E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecida como marco temporal. Se a proposta do ministro Fachin vingar, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda. Ou seja, é o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Outros problemas existem. A gente vai vencendo. O agronegócio, o que eu entendo desde quando eu assumi em 2019? O trabalho do nosso governo, em primeiro lugar, é não atrapalhá-los. É um governo que não cria dificuldade para vender facilidade. Deixamos o campo completamente livre. Escolhemos uma excepcional pessoa para estar à frente do Ministério da Agricultura. Essa pequena, grande mulher, Tereza Cristina. Foi um trabalho excepcional. E quero elogiá-la, mas também dizer que a escolha de ministros pelo critério técnico e sem pressões políticas, todos ganharam com isso. Entendemos até que o ano de 2019, os avanços que nós fizemos com reformas, entre outras tantas ações, em parceria com a Câmara e com o Senado, nos deu fôlego para vencer, não acabou ainda, mas para vencermos o difícil ano de 2020, quando apareceu a pandemia em nosso país. Algumas coisas foram feitas de forma equivocada, não pelo nosso governo, o tratamento da pandemia. Economia e saúde têm que andar de mãos dadas. Desde o primeiro momento, não defendemos o fique em casa, a economia te vê depois. Nunca apoiamos lockdowns, medidas restritivas, medidas como o toque de recolher, entre outras, a população tinha que trabalhar. Até a própria OMS, que poucas coisas acertava, também foi favorável a essa proposta nossa. Contudo, a decisão na ponta da linha sempre coube a governadores e prefeitos. Sofreram, sofremos juntos. Hoje sabemos o que alguns, ao dizer e defender a vida, podem fazer contra a nossa população. Temos uma Constituição que entendemos que deve ser respeitada a qualquer custo, em especial os incisos do artigo 5º da nossa Constituição. É o que nos dá o norte, que fala da liberdade de trabalhar, do direito de ir e vir, da liberdade de cultos religiosos, entre tantos outros. Eu entendo que, com esse sofrimento que tivemos no ano passado, grande parte da população acordou e se interessou por política. Vivemos ainda momentos um pouco conturbados, mas tenho certeza que as coisas já começaram a se ajustar. Não é hora de dizer se esse ou aquele poder saiu vitorioso. A vitória tem que ser do povo brasileiro. A vitória tem que ser de vocês, porque somente assim nós podemos viver em harmonia e sonharmos com um Brasil realmente bem melhor do que aquele que nós recebemos em janeiro de 2019. Confio no povo brasileiro, confio em vocês e eu peço que acreditem. Nós estamos fazendo o possível pelo nosso país. Acima de cada um de nós, acima dos três poderes, está o destino dessa grande nação. Eu, num momento que poderiam muitos achar de glória, dado ao 7 de setembro, eu quero dizer exatamente, não muito o contrário, mas um pouco diferente disso. No dia 7 de setembro, fui apenas um na multidão. Tive a oportunidade de usar a palavra por duas vezes e senti o calor da nossa população, senti os reais motivos pelos quais esse povo foi às ruas. Em primeiro lugar, foi para realmente dizer que não aceita retrocesso. Quero cumprimento. O povo quer respeito à Constituição por parte de todos. E, acima de tudo, eles sabem que não podem deixar de lado sempre a defesa e a luta pela nossa liberdade, o bem maior que um país pode ter. Assim sendo, agradeço a todos vocês por esse momento, dia 7 de setembro. Agradeço por esse momento aqui, bem como parabenizo-os por não terem parado. Porque, através de vocês, é que nós movimentamos a nossa economia e podemos dizer que temos segurança alimentar. Muito obrigado a todos.